Tcharam! Hello folks! Estou aqui com a mami and daddy, talvez não sei se o papai ficou lá atrás. E estamos em Monterey, Califórnia. Olha esse cor do sol californesco. E aí estamos aqui nesse primeiro dia tarde em Monterey e vamos ver esse belo cor do sol. E claro, vocês estão vendo o sol! E aí 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 Viemos no Sardine Factory Sardinha Ru! E vou mostrar para vocês E aí 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 A moedinha ele entende que você validou e aí ele começa a contar o tempo. Tipo aqui desse cara aqui do lado, ele ainda tem uma hora e pouco, tá vendo? E a gente tá tipo em quatro minutos. E aí vai. Se você expirar e o guardinha passar aqui e ver que tá sem o tempo aqui, aí você paga a multa. E com o cartão, você põe o cartão e você administra quanto tempo você quer. E põe um ok e ele acredita no teu cartão. E é assim, e geralmente, realmente você põe a mais pra sobrar, então acaba ficando o tempo no barquímetro. Então é assim que funciona no barquímetro. Aqui é o aquário que a gente não vai, mas dizem que vale muito a pena. Então, vai cair adiante. Agora estamos em Peeble Beach. Ah, esqueci Peeble Beach. Que bonitinho. Foi onde a gente assistiu o Peeble Beach. E aí E aí